DSIXL DSIXL esse aqui é aquele vinho 450 DSIXL PSP PSP preto esse aqui é o 3.550 não vou dar desconto porque ele vende na loja e PSP prata é o 2.600 reais então nós temos 3DS Gisele azul 900 reais ou 3DS Gisele vermelho 900 reais tem 2 3DS o vermelho está desbloqueado Leonardo Mendes Gisele azul 1.2DS de 1.300 ele tem um trincadinho aqui dentro aqui ó 1.000 reais 1.000 reais 1.000 reais PS Vitão 1.100 1.100 o PS Vita e eu escolho um joguinho bosta pra pôr aqui tipo um Lego daqueles que demoram pra acabar antes 5 anos vamos lá já foi agora PSP branco na caixa ó e ele tem é câmera essa porra? não é um é um microfone é um microfone que não serve pra absolutamente porra nenhuma mas tem tem um microfone tem um microfone é só pra deixar o seu mais bonito ele é o 1001 que é aquele gordinho na caixa tem um joguinho que colocaram aqui não vou falar qual é e ó tá barato 800 reais 800 reais na caixa? não ô Altos pergunta no whatsapp aqui ó eu nem sei o que é o pch que você quer pergunta no whatsapp se passar na live aí você pergunta aqui beleza? isso aqui a gente não informa na live não tem como eu ficar olhando não dá irmão é ó eu tenho 7 mil itens pra mostrar ali mano um barão e eu coloco dois joguinhos a minha escolha ô Loco loja fica aberta no domingo? fica das 10 às 17 meu controle PS Vitor Jefferson não é controle é um é ele o Jefferson pediu antes confirma Jefferson deixou sem querer? então Felipe Souza dá lá pastinha deixa eu escolher dois jogos pra ele mas é o Pix é Pix é Pix irmão aqui ó olha o número aqui ó canta que eu vou usar seu dinheiro amanhã pra comprar droga amanhã eu tenho que chegar lá mano Estados Unidos e comprar Rizzi Pix no Pix VR 1 VR 1 VR 1 Nicolas 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 Domingo o tio não vai estar aqui eu vou viajar amanhã só volto no dia 5 de junho tá bom? aí essas perguntas aqui deixa pra fazer no WhatsApp porque essa live aqui é de venda o tio tem que vender pra ganhar dinheiro senão a loja dele fecha tá bom? vamos ó no Pix tiozão agora é só fazer o Pix ou vocês entram em contato? Rafael Bryan manda mensagem aqui no WhatsApp aí vai ter lá fiz uma compra na live aí você vai pedir seu nome seu endereço seu telefone vai pedir todos os seus dados você vai respondendo que é um robozinho no final ele vai falar assim me fale um item que você comprou na live ó e aí você fala falou aí você aguarda o nosso contato a gente vai informar vocês vai chamar vocês terça ou quarta pra fazer a cobrança seu item vai ser despachado quinta ou sexta da semana que vem fechou? espera que você vai ser cobrado mas manda mensaginha se não mandar mensagem eu não tenho como te achar no Pix VR1 800 pau caralho meu 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 Victor Benatti VR Bosta obrigado por reconhecer que eu também acho é nóis é nóis é nóis canto Pix lá ô Benatti Vitor Bena e agora e agora chat temos aqui esse nenenzinho aqui ó GBA Micro olha a caixinha dele que coisa linda edição especial edição especial de 20 anos ó é mesmo transcorrido como em fé edição especial comemorativa 20 anos na caixa completa 2 e 800 2 e 800 ou desafio Pix 2 e meio ou desafio Pix 2 e meio pra galera do Jefinho que não entende vai procurar no Mercado Livre depois volta e pede desculpa nos comentários tchau tchau tchau